Olá! Estamos aqui no aeroporto mais uma vez Um feriadinho chegando, é tal que a gente não ia desperdiçar Estamos indo para a Escócia pela primeira vez, estamos muito animados Mas antes de chegar lá, a gente vai passar por Londres Uma passagem muito breve, apenas uma noite Não sei se a gente vai fazer vídeo de lá, mas muita coisa vai estar no Instagram Então se você quiser ver como foi Londres, vai lá nos meus stories Porque o foco dessa viagem é a Escócia e eu falo vocês lá! Estamos aqui em Londres! Aproveitar as poucas horas que a gente tem na cidade Música 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 Essa parte de Inimburgo que a gente veio conhecer primeiro chama de InVillage É um lugar bem bonitinho, bem floresco e as pessoas moram aqui, sabe? Tipo, acha que é normal morar assim, olha a janela do quarto da pessoa Tipo, acha que é normal? Estamos aqui agora no Princess Street Garden, que é o parque que fica abaixo do castelo aqui, e o castelo de Ingebug fica super no alto, a cidade é toda desnivelada, mas o castelo fica ali no alto, e de vários pontos da cidade você consegue ver a fortaleza, é uma coisa muito linda esse castelo, é muito legal ficar vendo ali da cidade, achei lindo demais esse parque aqui, então vale dar esse passeio aqui antes ou depois da visita do castelo, só que não faça que nem eu, reserve o castelo porque ele esgota, a gente não tem ingresso, então provavelmente a gente não vai conseguir entrar nele antes. Bom, realmente está esgotado, talvez porque é um domingo de Páscoa e está mais cheio, algumas com restrições ainda de pessoas, talvez, então a gente não vai conseguir entrar, infelizmente, porque amanhã a gente vai começar nosso roteiro pelas Highlands, e a gente não vai voltar pra cá, vai ficar com uma próxima visita. Bem-vindo a Victoria Strait, uma das ruas com inspiração para o Dagonale, E é claro que na rua que inspirou o Beco Diagonal, Dagonale, tem uma lojinha, essa daqui que a gente acabou de entrar, cheia de coisinhas de Harry Potter e coisinhas de bruxo, assim, que eles comprariam também, sabe? Se eles viessem aqui, não só coisas de Harry Potter, mas é uma lojinha bem legal, ela é bem pequenininha, mas cheia de tranqueirinha pra você comprar. Música Chupando um sorvetinho, porque o clima está ótimo, considerando que é engine bra, todo mundo sabe como o clima está bom aqui hoje, e a gente veio pegar um dos sorvetes mais famosos dessa cidade, e é bem gostoso. É bem gostoso. Música 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 Se você gosta de museus, a Scotland, aqui em Edinburgh pelo menos, é o lugar pra você, porque todos aqui são de graça E você pode só chegar e entrar, é maravilhoso isso E a gente tá aqui no National Museum, e tem um terraço aqui que tem uma vista muito linda da cidade também Então você pode também chegar, e se você também não gosta de museu, acho que vale vir aqui pela vista, que também é só subir e aproveitar a vista Nós estamos aqui agora no Carlton Hill, que é uma colina, que tem alguns monumentos aqui Bem antigos, é bem bonito aqui, e qual que é a vantagem? É uma colina, então é super alta, você tem uma vista bem ampla da cidade, que é super linda A gente acabou de chegar, vamos explorar mais um pouco E daqui dá pra ver o Arthur City, ali a gente dá um zoom daqui a pouco Que é uma outra trilha bem recomendada aqui, que você também sobe e tem uma vista de cima e panorâmica da cidade Essa trilha eu resolvi não fazer, porque a gente vai fazer muita trilha daqui pra frente Porque vamos explorar as Highlands, e aí eu preferi vir pra esse lado Então fica a dica, se você tá com preguiça, não quer fazer a trilha, porque é umas duas horas e pouca pra chegar até lá na ponta Acho que aqui já vale, porque aqui também é bem alto, e dá pra ter uma vista legal da cidade já daqui E aí O que é isso? Bom, como bons fãs de Gordon Ramsay, a gente não ia deixar passar a oportunidade de comer no restaurante dele, no país dele, porque ele é escocês, ele não é inglês, não é um dos principais restaurantes dele, mas é um restaurante dele e a gente veio e já comemos, foi muito gostoso, valeu super a pena. Bom dia, já pegamos o carro, já estamos dirigindo na mão contrária, o que é muito engraçado, porque agora estamos rumos às Highlandes, o ponto alto da Escócia, que é o ponto que a gente estava mais empolgado para fazer, o que trouxe a gente até aqui. E já estamos a caminho, a nossa primeira parada vai ser Ibernais, mas sei lá o que a gente vai ver até chegar lá. Chegamos em Inverness, nossa primeira parada da nossa viagem aqui pelas Highlands. É uma cidade que ficou mais ou menos duas horas e meia de Edinburgh até aqui. Está um dia super bonito, eu estou muito feliz, estou me sentindo muito privilegiada de estar esse sol, céu azul na Escócia. E aqui é só uma passagem, a gente não fica aqui hoje, a gente segue daqui para Port August, mas a gente vai dar uma explorada na cidade antes de ir para lá. E aqui é só um dia. Bem-vindo ao famoso Lago Ness. Se você olhar bem, você vê a cabecinha do monstro desaparecendo. E esse é o castelo de Horkjot, que hoje é só uma ruína, só o que sobrou dele, porque ele pegou fogo, explodiu várias batalhas. Se você vir aqui, você pode assistir um filme e entender. Cara, é uma ruína, mas eu amo ruína e era um castelo, então acho que... E o lugar dele é muito privilegiado, né? Ele é muito bonito aqui nessa vista, à beira de Lago Ness, né gente? Então assim, eu gostei dessa vista. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quando que na minha vida, eu imaginei que eu ia socar no Lago Ness, o lugar onde vive o monstro do Lago Ness. E aí E aí E aí E aí Tá frio, né? Tá só mais como é frio. Nós chegamos em Porte Augusto, que é uma cidade minúscula, pequenininha, que é só pra gente ganhar, né, caminho, porque algumas pessoas ficam em Inverness, mas a gente decidiu vir até aqui, pra amanhã a gente fazer o ataque até a parte de Sky, que é o ponto alto, né, dos Highlands, que é o lugar que todo mundo vai, mas aí a gente resolveu ficar aqui em Porte Augusto, estando aqui à beira do Lago Ness, né, aqui, ó, o Lago Ness, eu tô impressionada com o tamanho dele, Eu não imaginava que ele fosse tão largo, tão grande, e é isso, a cidade é minúscula, não tem nada pra fazer aqui, é mais uma cidade hospedeira mesmo, tem um monte de lugar pra você dormir e poucos restaurantes, então é bom se planejar, dar uma olhada, tem a comida sempre no carro, que você nunca sabe, porque esses lugares normalmente fecham super cedo. Olá! Começando o nosso dia aqui à beira do Lago Ness, porque não, não é mesmo? Nós sempre que estamos aqui, e eu tenho um Ness agora, olha pra ele, olha a carinha dele, ah, so cute! Eu não pude ir embora sem o Ness, então eu vou comprar um Ness, Então, e daí a gente tá andando aqui agora à beira, e daqui a pouco a gente pega o carro e segue pra Sky, se você sentir empolgada, deve ser bem bonito o caminho daqui até lá. Então, vamos lá! Legenda Adriana Zanotto Bom, de Forte Augusto até Sky, que é o caminho que a gente tá fazendo É um caminho longo, de mais de duas horas Mas tem vários pontos, várias paradas, vários viewpoints Um melhores que os outros, uns vão te agradar mais que os outros E você só vai descobrir parando Não dá pra você ver e descobrir antes de sair de casa Eu quero esse e aquele Não, você tem que ir descobrindo Mas alguns vale bem a pena de parar mesmo Música O que é a Fairpool descobriremos em breve Mas é um lugar que bem todo mundo fala pra passar Então você deixa o carro e faz uma trilha Uma trilha longa Vamos ver quanto tempo vai dar Porque eu tô vendo ela lá no fundo Tá chovendo, mas a gente já tava preparada Pra seguir numa Escocês E vamos encarar mesmo assim E vamos lá no fundo Ok E vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o outro carro passar. E aí se você tá subindo, a preferência é sua. Se você tá descendo, você tem que deixar a outra pessoa parar. Igual tá acontecendo ali de novo, mas a gente não tem nenhum espaço. Então ele vai esperar. Aí a gente entra no cantinho e ele pode passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Terminamos o dia indo ver Ferry Glen e depois voltamos pra passar a nossa primeira noite em Port Tree. O resto da viagem você curte nos próximos vídeos. Até mais. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Tchau. 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 Tchau.